Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com a Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Todas as vezes que você clicar no sininho vai aparecer a opção todas. Clica em todas, clica no joinha. Só assim o YouTube vai entender que você está gostando do meu trabalho e mandará pra você todas as novas notificações do nosso canal. Hoje eu trago pra você uma oração poderosa pra que você está sofrendo, pra quem está sofrendo por amor, está completamente desmotivada ou desmotivado, já não sabe mais o que fazer pra trazer a pessoa amada de volta. Então é pra você, meu bem, que eu vou ensinar essa oração poderosa, forte e infalível. A oração de São Cipriano pra que a pessoa amada venha comer nas suas mãos. Tá bom, meu bem? Faça comigo, faça por treze dias, fé e pensamento positivo. São Cipriano, tu que és um dos mais poderosos santos, a quem mais orações são rezadas. Tu é capaz de virar cabeças, corações, pensamentos e ilusões. Rezo-te hoje com muita fé para te pedir algo que parece impossível de realizar, mas que com a tua força eu conseguirei. Rezo-te com muita força para que consigas virar a cabeça do meu amado fulano de tal, para que os deixe todo maluco por mim, todo apaixonado, com todos os seus pensamentos virados para mim, apenas para mim. Rezo-te com muita força para que fulano de tal, amare mesmo para que faça uma amarração poderosa, para que fulano de tal não consiga viver longe de mim nem mais um minuto. Sei, meu pai Cipriano, santo querido, que vós pode trazer fulano de tal para mim o mais rápido possível. Quero fulano de tal comendo em minha mão. Sei que és poderoso, sei que ajuda as pessoas no amor e é por isso que tenho fé em ti, meu querido santo São Cipriano. Queria te agradecer pelo tempo que perdeste ao ouvir a minha prece e queria muito que fosses a minha salvação no amor. Obrigada, meu São Cipriano. Obrigado, meu São Cipriano. Sei que vós pode trazer fulano de tal para mim ainda hoje, o mais tardar 24 horas. Obrigado, meu pai. Obrigada, meu poderoso São Cipriano. Com a tua força, o poder da sua magia, o Senhor é a força, a minha salvação no amor, porque por isso eu creio em vós. Assim, meu São Cipriano, que fulano venha para mim, de corpo, mente, alma e espírito. Faça despertar o coração de fulano de tal, amoleça o coração de fulano de tal e domine o coração de fulano de tal para mim, porque assim eu quero, assim eu creio, assim eu decreto. Decretado está pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração, paz e luz para você, paz e luz para todos.